E o Fortaleza continua no ataque com o William Simões Sai do primeiro, sai do segundo, pro Juliano, agora com o Everton Sobralense na área, cruzamento pro Sobralense No lance anterior, uma bola na trave A recuperação, o Everton faz o cruzamento E Daniel Sobralense se antecipa a marcação Dá um toque na bola, passa a esquerda do Danilo Fernandes 13 para 14 minutos, 1 para o Fortaleza, 0 para o Internacional